Pra que tentar matar os sonhos de quem? Deus decidiu abençoar, será em vão Contra ti, eles não prosperarão Não vai adiantar se levantarem pra te apedrejar Pode até tentar te aprisionar Mas quem irá conter o teu louvor? Cercado tu estás Muralha de fogo é o Senhor Que entra na batalha, vence a guerra Faz cair por terra todo o mal Vai na tua frente o grande general Já ouço o barulho triunfal Da comitiva do Deus vivo Entrando entre nós neste lugar Com seus anjos para guerrear Ao som dos louvores Deus vai entrar Na peleja e defender sua causa Ainda que arquitetem façam planos em detalhes Calculem o teu final Se frustrarão Se frustrarão Não prosperarão Nenhuma arma preparada contra ti Prevalecerá Se frustrarão Não prosperarão Nenhuma arma preparada contra ti Prevalecerá Não prosperarão Não prosperarão Nenhuma arma preparada contra ti Prevalecerá Prevalecerá Vai na tua frente o grande general Já ouço o barulho triunfal Da comitiva do Deus vivo Entrando entre nós neste lugar Com seus anjos para guerrear Ao som dos louvores Deus vai entrar Na peleja e defender sua causa Vai na tua frente o grande general Já ouço o barulho triunfal Da comitiva do Deus vivo Entrando entre nós neste lugar Com seus anjos para guerrear Ao som dos louvores Deus vai entrar Na peleja e defender sua causa Louve, louve, louve Louve, louve, louve Enquanto você louva Deus te dá vitória Louve, louve, louve Louve, louve, louve Enquanto você louva Deus te dá vitória Louve, louve, louve Louve, louve, louve Enquanto você louva Deus te dá vitória Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve Enquanto você louva Deus te dá a vitória